Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal do ExplicaE, ao nosso EXP Resolve. Vamos responder essa questão do Enem 2023 de primeira aplicação, prova de ciências humanas, porque esse que vos fala é Gil Vieira, sou professor de geografia aqui do ExplicaE, ou seja, sou professor dessa linda ciência humana, geografia. Bom, essa questão, como disse, é uma questão bem recente, do Enem 2023 de primeira aplicação, e essa questão ela vai exigir conhecimento seu acerca de qual assunto? Bom, antes disso, se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal agora, tá? Se inscreve, isso é importante para a gente, fortalece o nosso canal, tá bom? Para que a gente continue prestando esse serviço para toda a sociedade. Beleza? Agora, a gente vai responder essa questão, vamos fazer a resolução dessa questão, para que você tenha, obviamente, mais conhecimento, para que você tenha as condições de olhar para esse tipo de questão e dizer, caramba, é de boa, não é tão difícil assim, certo? Vamos lá, vamos nessa. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres a lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a super exploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Bom, observe que o texto traz exigência de conhecimento seu sobre este assunto, o espaço agrário, o espaço rural, o espaço agrário. Então, o texto exige conhecimento seu sobre agricultura. Bom, agricultura, o espaço rural é componente, é conteúdo componente da competência, da competência 4 das ciências humanas, os avanços técnicos e tecnológicos nos sistemas produtivos. Competência 4 das ciências humanas, aí está o espaço rural, certo? E a questão aborda justamente a expansão do agronegócio, a expansão da agropecuária dentro do cerrado. Então, o cerrado brasileiro impactado pela atividade agropastorio, certo? Então, é a questão que traz exigência de conhecimento seu sobre o agronegócio. O agronegócio dentro do bioma do cerrado. O agronegócio no cerrado. E aí, de cara, a questão fala, dado dos impactos, de uma lógica de impactos causados pelo agronegócio. Ligado ao cerrado, as agressões ambientais, os impactos ambientais, os impactos negativos ao cerrado. Aí você tem a apropriação dentro de um domínio privado, como ele trata dos minerais, das terras, das águas, das sementes. Então, o agronegócio no cerrado. Ou seja, isso está atrelado, segundo ele, a impactos ambientais. Impactos ambientais. Aquilo que são bens comuns, agora passaram para o controle privado. Impactos ambientais, beleza? O agronegócio, ele está trazendo aí os impactos causados pelo agronegócio. Mas, além de impactos ambientais, ele também está trazendo outras situações que envolvem, tá? Aspectos negativos. Aspectos negativos diretamente atrelado à sociedade. Diretamente atrelado à exploração. E aí ele fala super exploração de pessoas, violência simbólica, chuva de veneno. Então, ele traz uma série de impactos também sociais. Então, ele traz impactos ambientais, mas veja que o texto também traz impactos, opa, impactos sociais. Impactos sociais desse agronegócio. E ele fala que se, por um lado, o agronegócio impõe inovação, impõe tecnologias do campo, né? Está aqui, ó. De um lado, o agronegócio impõe conhecimento biotecnológico, mecanismos de universalização de práticas agrícolas, novas tecnologias. Por outro lado, o agronegócio traz impactos ao meio ambiente, impactos sociais. Impactos ambientais, incorporando bens comuns ao domínio privado, tá? E ele trata dos impactos sociais que está diretamente associado à exploração, à violência simbólica, tá? A violência contra a pessoa e as chuvas de veneno, os agrotóxicos, né? Quando ele fala aqui de chuvas de veneno, ele está falando exatamente dos agrotóxicos, que afetam diretamente a saúde das pessoas e a saúde do meio ambiente, não é? Isso contamina os recursos hídricos, não é? Isso gera desequilíbrio ecossistêmico, o uso inadequado de agrotóxicos acaba interferindo no equilíbrio ambiental, no equilíbrio da biodiversidade, não é? Afetando diretamente a cadeia alimentar. Beleza? Fechou? É isso que o texto está trazendo. A expansão do agronegócio no Cerrado, a primeira região de expansão da fronteira agrícola e os impactos ambientais e os impactos sociais dessa expansão do agronegócio. Beleza? Associa o agro à inovação, às tecnologias, mas também associa o agro a impactos ambientais e a impactos sociais. Fechou? Bom, agora eu vou fazer a leitura do comando com você. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção, a produção aí está territorializada, tá? No Cerrado, é a região do Brasil Central, demonstram que há um. Demonstram que há um. Bom, letra A, cerco aos camponeses inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Letra A. Letra B, descaso aos latifundiários, impactando a plantação das condições para a vida e de alimentos para a exportação. Letra C, desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos para o trabalhador. Letra D, desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador, assédio ao empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção. Qual é o gabarito? Qual é o gabarito? Bom, o texto traz o agronegócio e sua capacidade de inovar, de incorporar novas tecnologias, mas o texto fala sobre bens comuns agora estão dentro da lógica do mercado sendo incorporado a uma propriedade privada. Impactos sobre as águas, sobre a terra e os impactos sociais, não é isso? Portanto, o gabarito é a letra A. Cerco aos camponeses, cerco aos pequenos produtores, não é? Porque você tem uma lógica de uma agricultura empresarial, você tem uma lógica mercadológica, tá? O camponês, o pequeno agricultor, ele pratica a agricultura de subsistência e agora ele está falando aqui de lógica do mercado e a lógica do mercado é uma agricultura empresarial, o agronegócio representa essa lógica do mercado, essa agricultura empresarial e se se expande, obviamente, esse tipo de agricultura, os camponeses, eles, logicamente, já não têm as condições de competir com esse campo empresarial, esse campo ultramoderno, esse campo que direciona a sua produção, a lógica do lucro, beleza? Então, inviabiliza a manutenção das condições para a vida de camponeses, né? De pequenos produtores. Não tem como você competir com esse agronegócio. O agro chega, incorpora, inclusive, propriedades de pequenos agricultores, de camponeses, que não têm como competir com aquele meio capitalizado, aquele meio tecnologicamente muito forte. Então, o cerco aos camponeses inviabiliza as condições para a vida. Não esquece que aqui está falando sobre chuvas de veneno, agrotóxicos, está diretamente ligado à vida, certo? Fala sobre violência contra a pessoa e aí a gente está falando de violência, isso pode chegar até, por exemplo, cometimento de crimes e mortes, conflitos agrários, superexploração de trabalhadores em regimes assalariados, análogo à escravidão por vezes, beleza? Então, essa complexidade trazida pelo agronegócio acaba inviabilizando a sobrevivência de muitas famílias do campo, ok? Portanto, o gabarito é a letra A. A letra A responde lindamente à questão. A letra B fala descaso aos latifundiários. Não. Os latifundiários são exatamente aqueles que fazem parte do chamado agronegócio. Então, estes, nesse momento, estão tendo o privilégio dado, a partir de políticas públicas, de expandir atividades agrícolas em novas áreas. A expansão da fronteira agrícola que se expande no Brasil, a partir de políticas públicas desde a década de 70. Desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos, não tem nada a ver. Desrespeito aos governantes, também não. Assédio ao empresariado. Bom, o que está mostrando aqui é que a vida de pequenos produtores está inviabilizada porque existe um agronegócio que está incorporando bens comuns, está degradando as pessoas dessa região e isso, obviamente, inviabiliza as condições para uma vida, para a dignidade. Fechou? Gabarito, letra A. É isso. Se você gostou dessa resolução, por favor, deixa seu like. Essa é a prova que você gostou desse vídeo. Comenta. Isso é importante porque isso vai fortalecer no nosso canal. Valeu? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, hein? Valeu.